Tensa, né? Eu achei ela mais tensa. Estava nervosa, assim, mas... Ah, mas tá ali no meio, né? Todo mundo mirando em você e falando. É, tá no olho do furacão ali, dá medo mesmo. Porque questionaram ela sobre todos os aspectos possíveis e imaginava. Sim, ela tava séria. E ela sempre foi de perguntar e não de responder. É, ela sempre teve outro papel, exatamente. Então não é uma coisa muito gostosinha, se você não tá muito tranquilo do que você pode falar, né? E ela, como uma jornalista muito experiente, já imaginava o que viria na direção dela, né? É, mas acho que teve pergunta que ela nem imaginava. É, não sei não, viu? Foi difícil o negócio lá, viu? Foi difícil. Foi difícil pro lado dela, viu? Ó, pra você ter uma ideia, por exemplo, muita gente questionou ali, né, a Fátima, na questão... Falaram do namoro, falaram da vida pessoal dela, falaram também do programa. Por exemplo, ela falou do encontro, dessa saída do encontro dela. Ai, falou da situação que tá o programa agora. Mas falou, falou. Deu opinião dela, será? Do caso Manoel e Patrícia? Não, isso aí não vai dar pra ouvir. Ela falou da parte dela. Mas ela. Mas eu posso te falar, deu uma alfinetadinha em determinado momento na Patrícia, viu? Sério? Você achou alfinetada? Qual pedaço? Ah, eu achei, eu senti uma alfinetada. Em qual parte? Em que parte? Na hora que ela tá falando do programa, né, lá do encontro, que ela falou assim, que foi ela que criou, como dizendo assim, ah, é um produto meu. Mas ela falou isso pra pôr pra Patrícia, pra salvação, assim. Não, mas fica uma situação complicada. Ah, ela tava falando que ela falou da salinha com cinco pessoas, não sei o quê, que ela mudou de prédio, não é isso que ela tava falando? É uma situação bem complicada. Ah, mas não foi ela que criou mesmo? Foi. Foi, foi ela que criou. Ela falou, ah, gente, foi eu que criei, desculpa, eu sou boa pra caramba, e modesta. A Fátima lembrou sobre os ciclos da vida dela, porque ela tem, assim, de dez em dez anos acontecem as coisas na vida dela, né? Ah, é? É, e aí ela contou que depois de dez anos ela resolveu sair do encontro pra assumir uma outra coisa. Só que ela deixou claro... Ela antes queria sair, né? Não? Não, não. Ela deixou claro que ela chegou na direção da Globo e falou o seguinte, olha, eu quero outras coisas, eu quero mais desafios. Que ela, de maneira nenhuma, assim, escolheu The Voice, que na verdade a direção... Mas antes que ela escolheu nada, ela queria curtir a vida? Não, não. Ela chegou lá e falou, olha, obrigado por tudo, mas eu quero viajar... Ela falou que isso nunca passou pela cabeça dela. Parado pra...